O que que foi, pai? Pera aí, deixa eu parar na sala. Ih, Gerson, você viu o que que é? A mãe dele... Tem código pra falar com a mãe, né? Não, é... É muito engraçado, pô. É muito engraçado. Eu vou ter que perguntar ali o que significa. Isso. Ó. Vai falar com tu. O que que foi, tia? Tá bem? Qual que é o código que tá falando com a sua mãe? Um beijinho na cabecinha de fuso. Ó, eu vou passar pro rapaz, pra eu falar com ele. Faz aí de novo aí o código. Diga um beijinho. Fala com ele, fala com o rapaz, eu vou passar pra ele. Então, ele vai falar com você agora. O que que foi, tia, que você falou? Eu tava dizendo ao senhor, o senhor porque é o nosso respeito. Você, o senhor, o túnel meu era realizar, assim, pra comprar uma casinha... Uma casinha de três vãos, por manhã, que a gente paga aluguel. Pode passar uma dificuldade, eu faço tratado nesse coração, não sabe? Isso é... Você tem um sonho de ter uma casa própria, é isso? É, porque a gente paga aluguel. Faz 22 anos que eu moro de aluguel. É uma vida bem difícil, sabe? E quanto vai na casa aí? Como é? Quanto que é uma casa aí? Uma casa aqui... É 100 mil uma casa aí. Abastar um real, acho que eu vou botar os seguidores, não sabe? Se você puder pedir os seguidores, eu e os seguidores, para botar um real na conta para a gente alcançar esse público. Era... O meu desejo, eu vou botar a minha casinha, sabe? Entendi. Eu vou ver o que eu... Eu fui todo dia com isso, mas faz impossível, não sabe? Mas o cremosinho não está ganhando dinheiro, não? Tá, mas eu digo assim, mas para comprar a casa, que a mãe não pode, né? Eu vou... Eu vou conversar com ele, vou ver se ele me ajuda também. Você já escolheu a casa, já? Já está fazendo essa casinha aí, o grupo da casa, toda a vida é minha. Marisa, eu vou esperar até um dia, se eu vir todo botar o dinheiro para vender essa casinha à senhora. Porque eu fui para essa casa, não sabe? Ah, Maria, eu fui para comprar essa casinha. Ela tem dois... Olha, ela tem um redondinho, uma senhora e um banheiro. E você mora com quem? Sua mulher. Você mora com quem? Só mora eu e ele, o cremosinho. Só mora você e sua mãe só, né, cremoso? Eu vou conversar com ele aqui. Meu filho e meu outro, o filho é casado, sabe? Aí só mora eu e ele. Todos só foram eu e ele. Tá bom, eu vou conversar com o cremoso aqui para a gente desenrolar. Apoio, eu agradeço. Enquanto que eu sou inseridora, as pessoas vivendo, vai ajudar a mãe nessa babaca, nessa casinha, viu? Tá bom, nós vamos desenrolar isso aí. Vou ver o... Amém. Amém. Falou. Tá, muito obrigada, foi um prazer. Valeu, senhora, se cuida. Como que é seu nome? Ele tá comendo ali, como que é seu nome? É Rita. Tá bom, Rita. Se cuida, Rita. Valeu. É cremoso, senta aqui, pai. Chega aí, Gerson. Sua mãe não tem casa não, pai? Não. É o sonho dela? Senta aí. Se você fosse eu, pai, eu ia para Paraicaicó para visitar ela. Eu vou. Sério? Vamos lá, visitar a velha. Vamos lá, né? O sonho dela é ter uma casa. Eu tenho 20 anos, aí perdi meu pai com um ano de idade, né? Você perdeu seu pai com um ano. Perdi meu pai com um ano de idade, nem chegar a comer férias de leite, né? Aí, sempre fui ligado pela minha mãe, né? E por isso que a par... Porque a gente tá louco. Se você for visitar, ela tem cinquenta e poucos anos, mas a aparência já é mais velha. Por ter batalhado muito e tal. E ela já pagava aluguel antes de mentir, mas depois que eu nasci também, já foi uma despesa a mais, né? Então, esses 20 anos que eu tenho de vida, foi pagando aluguel. Ou seja, multiplica aí 20 anos pagando aluguel. Aí, graças a Deus, as coisas foram melhorando e tal. A água lá de casa já tava cortada faz uns dois anos, eu acho. Aí, com essa vida de internet, de mídia, consegui pagar a água, consegui pagar a luz, consegui botar tudo em dia. Consegui botar a internet lá em casa, tudo direitinho. E agora também na batalha. No tempo desse, eu fiz o desafio de um real. Que foi o desafio de um real. Eu desafio cada seguidor meu a doar um real pra construir a casa da minha mãe. Ou seja, de acordo com o número de seguidores que eu tenho, dava sim pra construir a casa, entendeu? E você não fez a vaquinha, não? Fiz, mas, tipo, poucas pessoas doaram, entendeu? E tem quanto lá já? Tem, acho que uns seis mil reais guardado. Falta noventa e quatro. Você doa quanto, pai, pra não iniciar esse trampo aí? Nossa Senhora. O que você doa ou doa em dobro? Ao vivo, pai. Jogou o Mamuto pra cima de quem? Pra cima de mim, logo aqui, só ouvindo a história e tal. Pai, o que você doa ou doa em dobro? O que você doa ou dobro? Se você falar um valor, eu falo, tô, Goro, amanhã tá na conta do cremoso. O que você falar, eu dobro essa aposta. Tá pesado, hein? Tem que pensar, pai. Agora na íntegra. Pegou desprevenido. Na íntegra. Quantos mil ele merece, pai? Dez mil likes. Não, real, pai. Olha, tem alguma. Tu dá, eu dou dez, tu dá oitenta. Eu dou vinte. Se eu der, eu dobro. Ah, é? Tu eu dou dezão, pai, dezão. Dezão? Tem vinte, pai. Tem trinta aí? Trinta e seis. Trinta e seis. Mas tem que buscar... Trinta e seis. Sessenta e quatro agora. Sessenta e quatro. Ah, dá pra fazer uma vaquinha, pô. Dá. A gente, tipo, esse restante que falta, a gente pode fazer alguma vaquinha. Botar o link no canal. Nos vídeos que... Mas, peraí. Tu vai dar quanto? Vinte. Eu vou dar dez. Tem seis. Trinta e seis, né? Fica faltando quanto? Sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Fazer uma campanha, pô. Vamos fazer uma campanha na internet e jogar no canal. Dá certo, pô. Peidou? Pela boca. Mas é isso, pô. Como foi o seu primeiro dinheiro, assim? Que você ganhou da... Que você fala, pô, mudei um pouquinho de vidinha. Demorou, não demorou, não? Demorou, acho que uns... Cinco, seis meses. Mas eu fui começando devagarzinho. Eu fui... Eu não sou uma pessoa muito de gastar. Eu comecei a ajudar pra comprar minha câmera. E era a coisa principal do canal, né? Como eu gravava uma pegadinha. Hã? Não, câmera. Uma câmera de mil e pouco. Tinha que ter. Aí eu pegava emprestado e tal. Daí, quando eu fui começando a postar os vídeos, aí foi aparecendo. Entendeu? Melhorou a imagem e tal? É, pô. Isso é... De grauzinho, vai sim, né? Tipo, eu gravava... Eu gravava assim com... O J7 Pro, né? É. O J7 Pro da Samsung. Aí a SPO foi melhorando. Consegui comprar... Consegui comprar o iPhone na parceria, né? Tipo, dei a metade. Juntei bastante. Dei a metade e o restante foi em mídia. Aí, tipo, hoje a qualidade dos vídeos é imoral. Tem um celular topado à disposição. E o canal, já fez? Já tô repostando. Começando a repostar vídeo novo. Dá pra... Dá pra dar vontade de ver. Tem futuro ele, pô? Tem, pô. O nordestino, a galera apoia demais. Não, não. Só de olhar ele, ele deve estar de rir, pô. Ele é sério aqui pra mim, ó. Não, mas eu fico feliz, tipo, de ver vários nordestinos crescendo, né? Tipo, eu vi ele lá no... Eu acho que já acompanhava os istros. Não sei se tu via. Mas eu já acompanhava os istros dele, mó engraçado e tal. Só que a gente nunca teve contato, né? É. A gente se viu, acho que só uma vez, numa farra, não foi? É, acho que foi. Mas enfim, continuando. Enfim. Continuando. 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 Mas a gente teve uma amizade, assim, entendeu? Mas, tipo, quando ele apareceu no canal, eu fiquei muito feliz. A galera abraçou ele, ele é muito engraçado. Tem talento e tem que se aproveitar, entendeu? Tem que fazer o canal e tem que construir. Fico feliz por ele estar querendo realizar o sonho da mãe dele. E eu acho lindo isso, como eu também quero realizar o da minha. Como é o sonho? Ah, o da minha eu já tô realizando, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, tipo, continua nessa, velho. Batalhando um dia após o outro, que nada com pressa. É, tudo é no seu tempo, pai. Tudo é no seu tempo. Quando eu comecei a gravar, pai, eu tinha... Pô, eu quero ficar conhecido. Quero fazer vídeo, quero que dê certo, mas é tudo no seu tempo. Não, não... Eu tenho proposta pra você, pai. Vai. Você só volta pra casa, quando a gente tiver 100 mil na mão, pra comprar a casa da velha. Ai, que vai ser agora, vai gostar do Natal com ela, porra. Nós vamos lá e volta. A gente vai lá e volta. Ou traz ela. Ah, aí ela não vem. Nós busca de carro, de busão, de avião. Ela não manda 10 quilômetros de carro, que ela tem medo, mano. Ela vai ali, de avião. Mas, enfim, o que dá pra fazer, a gente faz. Fechou? Pai, eu quero que ele... Ajudar aí, tamo junto, hein? De verdade. Ele pegando e prevenindo, mas... Não, vai ser de coração, mas de verdade. Espero que ajude muito. É uma história de onde é isso aí. Eu acho que 10 mil contas você nunca vê na minha frente. Acredita? Mas agora, se Deus quiser... Você vê como uma coisa engraçada, né? Pra quem vê o cara na internet, igual eu. Eu fiquei três anos da minha vida sem ganhar um real do YouTube. Tomei um strike lá, bababá. Eu não sabia a dissência, não sabia que dava dinheiro. E ganhava uma coqueteleira, ganhava um... O negócio tá ganhando agora, pô. Ganhava uma camisa, ficava felizão. Depois do terceiro ano, caiu mil reais. Falei, pô, dois mil, três mil. Aí eu falei, pai, não dá mais. E eu não parei, tamo aí. Então, às vezes, a galera viu o cara hypado e acha que tá rico, né? É, não, e a galera... Muita gente hoje começa a fazer trabalhos, vamos dizer assim, só pelo dinheiro. Assim é foda, a pessoa... Posso ser que cresça, mas se a pessoa começar pela ambição, a pessoa não vai longe. Começar a fazer o que gosta e essa é a consequência, entendeu? Vai dar certo. E ela vai gostar, pai, será? Vai doido, hein? A velha é dentro do coração, chega lá com cem mil reais. Ou ela morre de vez, de alegria, ou... Ei, eu tenho que fazer um vídeo top quando chegar com o dinheiro lá. Nossa senhora, tipo... Ele não tem coração, não, mas... Tipo, sei lá, botar... Eu nem vou, pai, eu não tenho... Sei lá, botar numa sacola assim. Mãinha, joga aí no lixo. Mas abre aí. Caralho, cem mil reais. Mas vai que lá abrir. Cem mil. Um cheque, né? Acho que é melhor. É, um cheque. É, um cheque. O cheque é mais inovador, né? O cheque é mais inovador. O Pix, é o Pix. Mas vamos lá, pô. Vamos batalhar e vamos conseguir. Eu apoio. O Gerson apoia. Vocês apoiam. Deixa nos comentários aí algum método pra gente fazer esse trampo aí. Mas... Se Deus quiser, dá tudo certo. Tenho que sair daqui de São Paulo, pelo menos, com essa casa, boi. Tipo, eu conquistando a casa dela, boi. Pra mim... E o resto que... Eu durmo no chão, pá. Tipo, não tem besteira comigo, pô. Tá ligado? Pai, cadê o Matuto, pô? O Matuto foi embora, pô. Por quê? Não sei. E se não, aqui a galera não sei o que, não sei o que, foi embora ele. Pô, a gente trouxe o cara... Tá ligado? Tipo, pra mim, eu não ligo pra conforto, não ligo pra pão nenhum, entendeu? Tipo, só a gente tá aqui na mansão com o Toguru, tu é doido, já é um privilégio grande que muitas pessoas queriam ter. Muitas pessoas vão embora porque, ah, Toguru é isso, não dá atenção de elétrica. Porque também Toguru tem uns trabalhos de tempo pra fazer, né? Ele não pode estar 24 horas com o Toguru aqui, entendeu? Ah, aí... Tô me virando aqui, a galera tá gostando e... Tem diferença de coisa com nós, não. Tá aí, moleque. Vamos na fé que vamos conseguir esse dinheiro aí. Partiu.